Meu querido amigo Silvério, todo o pessoal do Unicap, estou aqui para manifestar a minha enorme satisfação. Primeiramente, por ser Silvério um homem tão qualificado intelectualmente, me sinto muito lisonjeado por ter ele encontrado na minha vida, no meu trabalho, tudo aquilo que eu faço como padre, um assombro, um assombro metafísico que o fez querer estudar, pensar sobre isso. Eu faço esse trabalho há 20 anos e ter uma pesquisa assim tão qualificada me engrandece muito, me traz uma satisfação imensa. Eu acho que ele sabe mais agora do que eu sobre o que eu faço. E me sinto feliz em poder ler isso agora, encontrar no olhar dele, a partir do olhar dele, um pouco do que é o meu trabalho. A gente é sempre necessitado do olhar do outro para a gente saber quem a gente é. É claro que todo encontro pessoal, todo autoconhecimento nasce de um processo, num primeiro momento, solitário, mas depois ele vai sendo complementado por aqueles que nos veem, por outros ângulos. E me sinto feliz em poder ler isso agora, encontrar no olhar dele, a partir do olhar dele, um pouco do que é o meu trabalho. A gente é sempre necessitado do olhar do outro para a gente saber quem a gente é. É claro que todo encontro pessoal, todo autoconhecimento nasce de um processo, num primeiro momento, solitário, mas depois ele vai sendo complementado por aqueles que nos veem, por outros ângulos, a partir de outras perspectivas. Muito obrigado, meu querido. Eu sou muito feliz por saber que você se interessou por pesquisar um pouco daquilo que nós fazemos, eu e minha equipe. O meu trabalho é sempre plural, eu nunca faço sozinho. Obrigado a todos vocês aí da banca, obrigado a todos os que estão aí para assistir. E fico, deixo aqui o meu registro de gratidão a esse grande homem que é o Silvério. Que Deus o abençoe sempre mais, meu querido. Obrigado. Obrigado.